Música Vai, vai, vai E aí, vai Música 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 Joga, 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 joga Você está preparado para isso que eu sou Quando eu sou vencedor, ao vivo Me ajuda, mas eu sei que a gente tem o outro Se eu sou vencedor, mas eu sou vencedor Quando eu sou vencedor, por que? Me ajuda, mas eu sei que a gente tem o outro Se eu sou vencedor, mas eu sei que a gente tem o outro Se eu sou vencedor, nem eu sei que a gente tem o outro Se eu sou vencedor nele Se eu sou vencedor ou me podia ser Eu não esqueci não mais Eu não esqueci não mais Bora, bora, bora Partiu Aracagilves Obrigado Salvador, show maravilhoso Bora Grauber Grauber é novo integrante aqui da banda Nosso produtor Bora Grauber Seja bem-vindo Grauber Aracagilves Estou chegando Você é o meu favor Vou fazer assim O caminho sujeitou no mundo Estou me sentindo Vai, vai, vai A direita é o rito A barra desse espírito Pesada Saudade emagrece Nessa conta de amor Pensei mais de 100 mil Tava pra mim, tá gostoso Tava pra mim, tá gostoso Tava pra mim, tá gostoso A direita é o rito A direita é o rito Já é o rito